Fala galera da Riff Calvete, então neste momento estará dando início ao sorteio da Riff Calvete com a Nutratec Lembrando que são 17 produtos e 17 pessoas sendo sorteadas, fique aí com o sorteio galera Fala galera da Riff Calvete, então vamos dar início hoje ao sorteio da Nutratec São 17 produtos da Nutratec, então como vai ocorrer o sorteio? Aqui eu tenho um pote com o nome dos participantes aqui dentro, conforme a descrição lá do link E aqui um outro pote com os produtos a ser sorteado, os produtos da Nutratec Então sem mais delongas, vamos dar início ao sorteio galera, desculpe a imagem, hoje vou estar mais uma vez gravando aqui sozinho Então vou pegar um nome do potinho do participante e depois eu vou sortear o nome do produto que está aqui dentro desse outro pote Então vamos dar início galera, o primeiro participante Vamos ver aqui quem foi o sorteado Tamara Flor Silvério de Tubarão, Santa Catarina Aqui pertinho, cidade do lado, primeiro sorteado Tamara Flor, Tubarão, Santa Catarina Agora vamos pegar aqui pessoal, o produto da Nutratec Vamos ver qual vai ser o produto que a Tamara vai ganhar Peguei aqui um produto Vamos ver aqui A Tamara ganhou um teste de RA Então primeiro participante, Tamara Flor de Santa Catarina Então primeiro participante, Tamara Flor de Santa Catarina, Tubarão ganhou um teste de RA Vou deixar separado aqui o da Tamara Vamos lá então ao segundo participante galera Vamos pegar um aqui, qualquer um José do Nascimento B Júnior Arara, São Paulo Aí galera Então José, vamos ver aqui qual que vai ser agora O produto da Nutratec que o José vai ganhar Lembrando que são 17 prêmios Ele ganhou um teste de cálcio Teste de cálcio e magnésio Então aí o José Nascimento ganhou um teste de cálcio e magnésio Vamos então agora aqui galera Ao terceiro participante Vamos pegar qualquer um aqui Genilson S Frazão Gama Distrito Federal Aí Mais um sorteado aqui Genilson Genilson, é isso aí Produto da Nutratec Que o Genilson vai ganhar Vamos ver qual vai ser o terceiro produto aí do Genilson Teste de amônia total Então Genilson, teste de amônia total Terceiro participante aí galera Vamos aqui para o quarto participante Vamos pegar aqui qualquer um Novamente Henrique Lima Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aí Henrique Lima Então o quarto participante Vamos ver aqui qual vai ser o produto Da Nutratec Que ele vai ganhar Ele ganhou um sal Um sal riff De dois quilos hein Presentão hein Show de bola Então aqui ó O Henrique Lima Rio de Janeiro Ganhou um sal riff Dois quilos Presentão hein Vamos lá para o próximo Então vai ser o quinto né Não é isso Quinto participante galera Tem que ser meio rapidinho aqui Tem que ser meio rapidinho aqui Se não acaba a memória Matheus Alves de São Paulo São Paulo Matheus Alves de São Paulo Vamos ver qual vai ser o produto galera Matheus Alves de São Paulo Matheus Alves de São Paulo Um biomag de 500 gramas hein Então biomagnese aí de 500 gramas Para o Matheus de São Paulo Para o Matheus de São Paulo Vamos aí então para o sexto prêmio Vamos pegar aqui Embaralhar Participante Esse nome é grande hein Tiago Felipe Barbosa da Silva Belo Horizonte Minas Gerais Então aí Tiagão Vamos ver qual vai ser o produto aqui Da Nutratec Que o Tiago vai ganhar Sal Riff 2 kg Então saiu aí Os dois produtos né Sal Riff 2 kg Para o Tiago De Belo Horizonte Minas Gerais Vamos ao próximo participante galera Vamos pegar aqui qualquer um Eduardo Cremasco São Paulo São Paulo Aí Eduardo São Paulo São Paulo Dá para visualizar aí no vídeo Vamos ver agora Qual vai ser o produto Da Nutratec Que ele vai ganhar Ele ganhou um teste De cálcio e magnésio Teste de cálcio Magnésio Então o Eduardo Cremasco de São Paulo São Paulo Vamos ao próximo participante Concorrendo aí mais um prêmio Sorteado aí pela Riff Calvete Patrocinado pela Nutratec Willian Gimenez Gimenez Urueri São Paulo Então aí mais um participante galera Vamos ver aqui o que o que o Willian vai ganhar Aqui o produto da Nutratec Vai estar chegando aí Vamos ver aqui o que o Willian vai ganhar Um teste de nitrito e nitrato É um presentão também da Nutratec Teste de nitrito e nitrato Teste de nitrato para o Willian Gimenez Paulueri São Paulo Show de bola galera Vamos então aqui a mais um participante Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui qualquer um É Alexandre Carvalho São Gonçalo Rio de Janeiro Então aí Alexandre Alexandre aí ó Alexandre Gonçalo Pegou bem aí Alexandre Carvalho De São Gonçalo Rio de Janeiro Vamos ver aqui qual o produto da Nutratec Que ele vai estar ganhando aí Ele ganhou um fuel pó de 100 gramas Aí um alimento suplemento aí né Da Nutratec É isso aí Mais um sorteado galera Deixa eu me ajeitar aqui Aí galera Vamos para mais um participante aqui No canal da Riff Calvete Vamos ver quem que vai ganhar aqui Tiago Fischer de Brusque Santa Catarina Tiago Alves aí então Sempre participando Sempre participando aí no canal Vamos ver qual vai ser o produto aí da Nutratec Que ele vai ganhar Vamos ver aqui Um teste de amônia total Tiago então de Brusque Teste de amônia total Estar em início Vamos Iniciar mais o sorteio aqui Mais um participante galera Vamos lá rapidinho aí Marcelo Correia Damasceno Silva Damasceno Silva Salvador Bahia Galera lá de Bahia Participando bastante aí no canal também Um abraço aí Bahia Vamos ver aqui Qual vai ser o produto Da Nutratec hein Vamos ver Tá acabando aqui Opa Caiu aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Esse nome grande também Fué ou pó 100 gramas Para bombar ainda mais Teus corais aí Deixa eu só ajeitar aqui pessoal Vamos lá Vamos lá Mais um sorteio Mais um participante aqui Sandra Vitória Espírito Santo Sandra Vitória Espírito Santo Espírito Santo Vamos ver o que a Sandra aí vai ganhar né Produtos da Nutratec Tá acabando galera Vamos ver aqui Ela ganhou um teste de cálcio e magnésio Teste de cálcio e magnésio então Para a Sandra né Sandra Vitória Espírito Santo Espírito Santo Então pessoal Mais um participante aqui Da Rife Calvete Agradecendo aí mais uma vez A Nutratec Pelos testes E suplementos Daniel Sátiro De Taubaté São Paulo Aí Daniel Sátiro Taubaté São Paulo Daniel Sátiro Taubaté Taubaté São Paulo Produto da Nutratec Sorteado Tá acabando galera Vamos lá Vamos ver aqui que ele ganhou um teste de R.A. galera Teste de R.A. então pro Daniel Sátiro Taubaté São Paulo São Paulo Mais um sorteado aí Faltando apenas 3 participantes galera Vamos sortear aqui mais um Vamos lá rapidinho galera Pra o vídeo não ficar muito longo Jéssica Vieira Jéssica Vieira Carindé São Paulo São Paulo Então Jéssica Jéssica Carindé Jéssica Vieira Carindé São Paulo São Paulo Produto aí da Nutratec Depois desse vai faltar apenas 2 galera São 17 produtos Olha ela ganhou um fuel pó 100 gramas 100 gramas Né Suplemento aí Dos corais Lá na descrição da Nutratec Vai tá certinho lá no site deles Cada produto Como se dosar e tal Então Jéssica Vieira Carindé São Paulo São Paulo Ganhou um fuel Pó de 100 gramas Vamos pra mais um participante Mais um participante da R.A. Calvete Marcos Rose de Blumenau Santa Catarina Aí Marcão Marcão de Blumenau Aí Gente finíssima também Vamos ver aqui o que ele O Marcão vai ganhar lá Marcos Rose de Blumenau Santa Catarina Ganhou um biocálcio De 500 gramas Apresentão em biocálcio De 500 gramas Aí da Nutratec Então Marcão Vai começar a dosar O biocálcio Aí da Nutratec No seu aquário Galera Falta apenas Um produto Né E Também Vamos sortear aqui agora O último participante Vamos lá galera Para o último participante Caio Vinícius da Silva Dias de Recife Caio Vinícius da Silva Dias de Recife Mais um sorteado aí E vamos ver aqui O que sobrou né O último produto Que sobrou aqui Para ser sorteado aí Ele ganhou O teste de RA Então mais um sorteio aí Teste de RA Para o Caio Vinícius da Silva Dias de Recife Aí galera Show de bola Galera lá No Nordeste Inscrito aí no canal Então é isso aí pessoal É Foi sorteado 17 produtos Da Nutratec Eu agradeço a Nutratec Espero que os sorteados Usem da melhor forma aí No seu aquário E é isso aí Grande abraço aí Até a próxima Lembrando que agora Os ganhadores Entrarão em contato Comigo Meu número vai estar aí Na descrição do vídeo Entra em contato Via Facebook Desculpe Via WhatsApp E lá Eu vou estar dando As informações De como vocês vão estar Pegando o produto Lá na Nutratec Lembrando que Vocês vão pagar Galera Aí apenas O frete né O produto totalmente gratuito Que foi sorteado Então entrem agora Aí na descrição Do vídeo Entrem lá Vai estar lá O meu número Do WhatsApp Entrem em contato Comigo E eu vou estar Dirigindo vocês aí Para a Nutratec Está enviando O produto para vocês Aqueles inscritos É um grande abraço Aí o canal Tem muita novidade Aí por ver E também eu quero agradecer E também eu quero agradecer Aí a Nutratec Empresa parceira Mesmo Que forneceu Esses 17 produtos Para a gente Estar sorteando Aí Então galera Da Riff Calvete Nutratec Aquele abraço Galera Foi bom Fazer uma parceria Com vocês Teve um bom resultado Aí no Facebook Bastante compartilhamento Produto nacional Uma empresa séria Deus de 2006 Aí no mercado Então Nutratec Riff Calvete É isso aí Valeu Aquele abraço Galera Tchau